Oiê! Eu sou a Letícia. E eu sou a Linda. E agora vai começar mais um vídeo da Ilívia. Minha irmã não está aqui hoje, porque hoje eu vim ensinar vocês a fazer essa make rosinha. Ela vai ensinar vocês a fazer uma outra make, né? Uma make mais elaborada, com cílios postiços. Meu cinho é super natural. Meu cinho é natural. E se vocês gostam desse tipo de vídeo de maquiagem, deixe o like, se inscreva no canal. Ative o sininho para o YouTube para eu deixar um novo vídeo certinho para vocês. Compartilhe o vídeo com os amigos. Deixe nos comentários o que você vai achar do vídeo, mas deixa para o meio do vídeo para lá, senão vai dar como spam. Assista o vídeo até o final, por favor. Eu e minha irmã criamos playlists. Vai até o nosso canal. Aí em cima vai estar escrito playlists. Aí você clica lá, aí vai ter uma listinha assim. Tem a playlist que a gente reage ao Nayonaird, chips do Nayonaird, tudo relacionado ao Nayonaird. Tem de vlogs, no vlogs tem o vídeo das compras, comprando do mês no supermercado. Tem de o dia em que, é coisas que acontecem com a gente. Recorde a cada coisa. Somos as incendiárias. Recorde. Então, pessoal, se vocês gostam de vídeo assim, deixe o like. Deixe o like, assiste o vídeo até o final, por favorzinho. E bora para o vídeo. Então, pessoal, vamos começar. E minha pele está lavada. Eu começo com esse protetor solar da Avon. Então, pessoal, agora vamos partir. Para a base. Eu não estou colocando o primer, porque eu não tenho verba para o primer. Então, vamos com a base. Essa daqui, ó. Da Zanf Base Líquida Mate. Essa que a gente usa. Aplico assim com a mão, assim, um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Só um pouquinho aqui. Não passo muito, porque eu não gosto de muita base no rosto, não. Aí eu venho com a base, passo aqui na olheira. Com a mesma base, tá, pessoal? Fica assim. Aí eu venho com esse pó mate real da Avon. Não é a minha cor, tá bom, gente? É a cor da minha mãe. Minha mãe é bem branquinha. Então, eu pego essas porujinhas aqui. Coloca ela assim. Coloca ela assim, ó. Coloca ela assim. Dá uma passadinha aqui. E passo aqui na... Nessa parte aqui da olheira. Com esse pincel que já tá todo estribuchado. Que é o pincel de passar é blush, essas coisas. Fica assim, pessoal. Aí eu aproveito o restinho e vou passando assim, porque essa base já é mate. Aí eu não gosto de passar pó na cara, não. Passo o restinho que sobrou. Então, eu venho pra sobrancelha. Pentei ela com esse daqui, ó. Tá vendo como que ele é? Tá tudo estribuchadinho também, mas é que ele te pentei a sobrancelha. Tá tudo estribuchadinho também, pessoal. Tá tudo estribuchadinho aqui, né, pessoal? Como eu não tenho lápis pra sobrancelha... Eu venho no... Esse lápis de olho mesmo. Vou assim passando. Porque a sobrancelha é bem escurinha, bem pretinha. Tá tudo estribuchadinho. E aí... Parece que vai ficar feio, gente Mas não vai Eu limpo esse pincelzinho Dou mais uma molhadinha Venho com um corretivo desse que é assim Vou lá, tá alimentando assim É um jeito que eu não sei fazer maquiagem Eu tô mostrando o jeito que eu faço É um jeito de fazer não, mas fica assim Maricadinho, não fica tão escuro Não sei fazer aquela sobrancelha bem marcada A gente tá calo? Deixa eu tirar a blusa aqui Então vamos partir Para este pincelzinho de sombra Esse, tá vendo? Minha irmã tem isso daqui, ó Já faz um tempo que ela tem Então Este rosinha aqui Mas eu vou pegar Que ele é um rosinha meio Cor de vinho Muito lindinho Esse rosinha aqui, ó Passar ele E vem Eu ia mesmo molhar Desligar o pincel Que ele é um rosinha Amém. Amém. Eu vou vim com este marronzinho aqui, tá bom, gente? Vou deixar só um pouquinho, não. Vou com esse daqui, ó. Vou dar uma... Maricadinho. Vou dar uma... Escurecidinha aqui nessa parte. Eu acho que tá sentindo, gente. A gente tá bom. Vai ficar assim mesmo. A gente vai dando uma limpadinha assim. A gente vai dando uma limpadinha. Por enquanto tá assim, gente. Ok. Agora, vamos com um delineado. Não sei fazer muito bem. Esse daqui... Delineador. A ponta dele é assim. A ponta dele é assim. Pessoal, daqui a pouco eu volto com o delineado feito, ok? Voltei. O delineado feito ficou lindo, maravilhoso, mas... Dá pro gasto, né? Então, agora eu vou vim com o lápis preto. Vou passar na... Na linha da... Na marca d'água. Linha d'água, olha. Aqui. Aqui, ó. 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 Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. lápis. Ele é chanfradinho, tá vendo? Ele é assim, ó. Dá uma olhadinha aqui, vou vir com o mesmo rosa que eu usei na sombra, lá em cima, na pálpebra. E vou passar aqui assim, ó. Deixa eu olhar aqui, gente. Tá bem bonitinho, né? Passando aqui, né? Nossa. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Olha. Tá vendo, pessoal? Olha. Tá bem bonitinho, passando aqui, mais. Baixezinha assim, ó. Agora vamos vir com a máscara de cílios. Vou usar máscara de cílios aqui. E aí Passa dos cílios inferiores Que é esse aqui de baixo Quem morra também, gente? Mereço Vou limpar daqui a pouco, volto Então, pessoal, eu vou vir com... Deixa eu ver Esse blushinho aqui, ó É tipo meio salmão Eu acho bastante blush, principalmente pra aparecer no vídeo Acho bastante blush, mas pra aparecer no vídeo tem que ser bastante Não aparece Com este batonzinho Vermelhinho, vou passar um pouquinho só na boca Assim Dá uma correntinha Então, fica assim E agora eu me ligo a boca Pessoal, então É assim que fica a maquina make E agora eu me ligo a boca E agora eu me ligo a boca E agora eu me ligo a boca A CIDADE NO BRASIL